Olá, você que nos acompanha aqui na TVA, TV da Assembleia Legislativa, estamos no ar para mais um edição extra, programa que debate as principais pautas do parlamento catarinense. Aqui comigo hoje Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e também professor Hildo Silva da UNITV. Bom, vale destacar que esse programa traz sempre os assuntos que são discutidos pelos parlamentares na Assembleia Legislativa e nós discutimos aqui sempre com grandes craques da comunicação. Professor Hildo Silva, prazer mais uma vez compartilhar esse espaço com o senhor. Privilégio nosso, Marcelo, ter o contato aqui sempre com a produção de vocês, com os convidados, com o Fabiano, já tivemos algumas interações contigo, Marcelo, e com o telespectador amigo da TVA. Muito obrigado. Nós que agradecemos aí a sua presença, a sua participação. Fabiano Rambo também, professor Fabiano Rambo, satisfação também, mais uma vez, dividir esse espaço com você. Ah, o prazer é meu, viu, Marcelo, e ainda mais contigo, meu caro colega, amigo, e com o professor Hildo, que nos abrilhanta com o seu conhecimento diretamente aí do sul do estado. Vai ser um grande programa hoje, viu, Marcelo? Com certeza, não tenho dúvida disso. Bom, vamos começar com a primeira pauta, que é sobre a questão da inteligência e a segurança nas escolas, que é um assunto que ganhou mais espaço nos últimos tempos, nos últimos tempos, devido aos acontecimentos. Primeiro, aquela tragédia no município de Saudades, no pequeno município de Saudades, no extremo oeste, quando uma creche foi atacada, crianças e professores foram mortos, e também em Blumenau, quando também aconteceu mais uma situação muito trágica, em que crianças também foram covardemente mortas também. E é um fenômeno que tem crescido no Brasil já há algum tempo, essa violência nas escolas, né? E aí os especialistas têm estudado essas situações para tentar chegar a algumas conclusões aí que ajudem no trabalho para conter esse tipo de situação, que é muito comum, por exemplo, em países como os Estados Unidos. Há muitos anos nós vemos esse tipo de coisa acontecer. Para falar desse tema, ocorreu na Assembleia, nesta semana, um evento da ABIN, a ABIN, Agência Brasileira de Informação, para discutir o contexto do extremismo violento, né? Dos ataques nas escolas. E esse encontro da Regional Sul, da ABIN, ela teve a proposta de debater a atuação do poder público para o aprimoramento da segurança nas unidades de ensino. Na abertura do encontro, o presidente do Parlamento, o deputado Mauro de Nadal, falou sobre o Integra, o grupo formado por representantes de 27 entidades e órgãos públicos e liderado pela Alesc, que durante o ano de 2023 atuou para elaborar projetos visando aumentar a segurança no ambiente escolar. Uma das primeiras iniciativas, por meio da implementação do programa Escola Mais Segura, que utiliza profissionais da segurança pública aposentados no serviço de vigilância nas escolas. Esse assunto também nós discutimos na semana passada, porque nós antecipamos a realização desse evento, nós discutimos aqui no programa, e eu queria ouvir de vocês hoje opiniões de profissionais diversos, então no caso de vocês hoje, em relação a esse tema também. A pergunta que se faz é, a primeira pergunta, na opinião de vocês, muitos professores, muitos educadores, assim como vocês, eles dizem o seguinte, o ambiente escolar tem que ser um ambiente aberto, tem que ser um ambiente, um local lúdico, tem que ser aberto a todos, a participação da família, enfim. Mas diante desse contexto, vocês acham que muda essa ideia? É preciso mudar essa ideia? É preciso de um ambiente mais fechado, mais seguro? É preciso, sim, daqui a pouco, falar de profissionais armados fazendo a segurança desses alunos? Professor Hildo. Essa questão é a galinha e o ovo, Marcelo e Fabiano. Quem vem primeiro? O problema nosso é um problema estrutural, de educação, de cultura. Vai chegar um momento que não haverá ao Estado condições de garantir a segurança, mesmo que as escolas estejam fechadas. A banalização da violência que chega a isso. A violência sem, não estou falando de censura, mas de recomendação de divulgações. Quando a gente assume que a sociedade passa por um momento de transformação da cultura, aí nós passamos a ter esse tipo de problema. O Brasil não é um país de violência. Na nossa história, no nosso passado, nós temos dois momentos, três momentos, talvez, de muita violência. A participação do Brasil na Segunda Guerra, a invasão a Buenos Aires, ainda no Brasil Império, e a ocupação do Paraguai também no Brasil Império. São esses os momentos da nossa história de muita violência. O Brasil é um país, era um país pacífico, de povo pacato, essa era a nossa cultura. Mas, de dado momento para cá, a impunidade tem levado a sociedade brasileira à prática da violência. A impunidade em todos os sentidos. A impunidade na corrupção, a impunidade de não punição de criminosos, confessos, inclusive. O jornalista Pimenta Neves, lá nos anos 2000, que matou pelas costas a também jornalista Sander Gomidi, saiu condenado do tribunal, embora para casa, aguardando recurso e liberdade. Isso mostra que não há punição. Não havendo punição, todos aqueles sujeitos com intenção de fazer o mal entram nos ambientes para fazer o mal, porque sabem que não haverá punição. Esse é um dado muito grave na nossa cultura, no nosso judiciário. Há quem diga que a legislação brasileira é extremamente profícua, extremamente generosa, mas a aplicação dessa legislação, que prevê todos os casos, que prevê punição para tudo, ela é incompetente na punição. Então, o problema aqui, é fechar a escola. A escola precisa ser aberta, mas a sala de aula, no momento que o aluno está, precisa ser protegido, porque não se sabe mais que sociedade é essa. Nós não temos mais a informação se nós somos aquele povo pacífico da formação e da nossa história que estava na nossa cultura. hoje nós somos um povo violento, nós somos um povo agressivo, nós somos um povo que comete atrocidade quanto a crianças pequenas. Então, esse é um dado alarmante. Proteger é necessário, mas também retomar aquela cultura da civilidade é imperativo para que haja condição de um bom convívio. E como é que a gente passa a ter um convívio adequado, ajustado, quando há punição? Severa punição contra o crime. Hoje, a legislação brasileira permite que um criminoso, de qualquer ordem, seja condenado a 200 anos de prisão, mas ele não vai cumprir mais do que 30 anos de prisão. Então, para cada crime, ele pode ser condenado a 15 anos. Essa pena não cumula. Então, com 10 anos, esse cidadão que matou, que fez atrocidade às crianças, se tiver um bom comportamento dentro do presídio, ele vai ser solto. E aí ele volta para a sociedade de onde ele não deveria sair, porque matar crianças deveria mantê-lo preso até o fim da vida dele. Mas não é isso que se vê o judiciário progressista no momento de um cumprimento de pena. A legislação precisa ser rigorosa com quem comete crime contra a vida, especialmente de vida daquelas crianças que não têm defesa. Um homem como nós podemos ter defesa e reagir no momento de um ataque, mas uma criança contra o adulto, que defesa tem? Então, é preciso adequar a legislação e exigir o cumprimento das penas no momento que o cidadão é encarcerado e não pode voltar para o convívio da sociedade depois de ter matado 5, 6, 8, 10 crianças. Mas são dois momentos. Um de educação, de retorno às origens, de uma sociedade que seja mais civilizada, como já fomos, e, sob influência, inclusive, da mídia, passa a haver essa desinformação ou a informação de que os crimes não são passíveis de punição e aí muita gente passa a cometer crimes, os hediondos que precisam de mais cuidado nesse momento e atacar crianças numa escola é um crime hediondo. Não deveria haver refresco nenhum na hora de punição, na hora de cumprimento das penas. Professor Hildo, só, já vou passar a bola para o Fabiano, só para complementar aqui, para não perder a linha. O senhor acha que o Brasil, pelo menos eu tenho essa ideia, mas eu gostaria de saber do senhor e depois, se o Fabiano quiser falar também, o senhor acha que no Brasil a ideia, há um medo, há um temor de punir, de fato, os criminosos? Existe uma consciência coletiva, né, Marcelo? É um pensamento próprio este, né, de leituras, de observação, jornalista há mais de 40 anos de atividade, então, de acompanhamento dos eventos e fatos sociais relevantes que acabam virando notícia. O que nós vemos no Brasil nesse momento é a transformação do discurso, a chamada narrativa do cidadão que é criminoso, mas ele é uma vítima da sociedade, por isso cometeu o crime. Não, é preciso entender que todos nós temos opção. Eu, se tenho um conflito com alguém, eu vou discutir no verbo, dentro de uma civilidade. Eu não vou pegar em armas e promover a aniquilação do meu adversário, como acontece, e aí, isso é narrativa. E essa narrativa vem ganhando força, inclusive no judiciário, não punindo aquele cidadão que é criminoso. Ao criminoso não importa o credo religioso, não importa a cor da pele, não importa o status social. Criminoso é criminoso e, como tal, deve ser punido. Mas há uma narrativa destruindo essa legalidade da punição e construindo uma narrativa de que o cidadão que cometeu o crime é vítima da sociedade. A vítima da sociedade é aquele cidadão que foi morto. O criminoso não é vítima da sociedade. O criminoso é criminoso e fez o exercício da opção, da escolha de promover um ataque e de ceifar uma vida. Contra quem ceifa uma vida, a pessoa que morreu não tem mais o que fazer. Resta a família sofrer a perda física e sofrer a falta daquele provedor. Um pai de família morto não ajuda mais os filhos a terem uma boa escola, a terem uma boa alimentação, a terem uma habitação. Isso não pode ser resultado de narrativas. O criminoso deve ser tratado como criminoso. Essa é a discussão que a gente acaba tendo que promover e deve fazer parte do nosso dia a dia essa discussão. Sem sombra de dúvida. Fabiano, vou começar por aí com você também. Sua opinião, o Brasil tem medo de punir os criminosos? Há uma preocupação maior? É uma discussão bem complexa. O professor Hildo traz algumas nuances bem interessantes. A primeira delas é sobre a questão da violência. A violência começa quando acaba o argumento, é muito verdade. A gente só se torna agressivo quando acaba o nosso argumento para poder dialogar civilizadamente com alguém. E a sociedade está muito pobre do ponto de vista de civilidade. O professor Hildo também relata com uma profundidade sobre esse aspecto. Porque havia um certo decoro, até mesmo, na criminalidade, que se perdeu. Que a escola e a questão de saúde, até mesmo hospitais, são questões sagradas, até mesmo, para o crime e para o criminoso. E hoje nem isso mais se respeita. O Brasil vive uma dificuldade muito grande com seus valores éticos, morais, e tudo isso tem afetado a consciência coletiva e o judiciário. É bem verdade. Porque o judiciário nem mais consegue, com as suas próprias leis, entender quais são as penalidades necessárias para a tipologia de crimes que a sociedade mesmo produz. E é muito verdade que, no caso do crime que vivemos em Santa Catarina, com relação às escolas, nós temos duas situações muito distintas. Uma delas, em que a família poderia ter intervido, que é o caso de saudades, que talvez ela jamais, na sua inocência, poderia prever que um cidadão integrante da sua família, que era de bem e de bom grado, e nós a conhecemos, moramos aqui do lado de saudades, mas jamais pressupôs que um filho iria cometer tal atrocidade. Por outro lado, nós víamos um maníaco em Blumenau invadir uma escola e matar crianças a bel prazer, num fim de notoriedade. Então, veja só que caótica está a nossa consciência coletiva. E, respondendo objetivamente sobre a questão da impunidade, é muito verdade que não temos leis claras e específicas tipificando para mais do que doloso ou não doloso, ou para mais do que é uma situação de um crime hediondo e o que não é um crime hediondo. Mas e dentro dos crimes hediondos? Não temos alguns que são mais graves do que outros? E este sim, não deveríamos pensar numa punição um pouco mais severa, ou muito mais severa? Eu creio que essa discussão é muito importante ser feita. E gostaria de trazer um debate, ainda um elemento para o debate, é o seguinte, a Alesc protagoniza e lidera essa discussão, mas ela não pode fazer uma lei endurecendo leis em Santa Catarina, porque isso é prerrogativa federal. O máximo que ela pode fazer é mobilizar, é sensibilizar a sociedade catarinense, quem sabe esta sociedade se mobilizar para que haja uma mudança no Código Penal brasileiro. Então, ou seja, estamos, meu caro colega Marcelo e professor Hildo, numa discussão que, infelizmente, ela incorre no discurso, e nós não conseguimos encontrar uma solução efetiva. Agora, vai erguer muro, vai botar segurança armado? Eu creio que é fator importante? É fator importante. Entretanto, sem uma sociedade mais civilizada, é impossível. A questão talvez esteja em pensar nos dois aspectos, em educar a sociedade, e começando pelos jovens realmente, e, ao mesmo tempo, você endurecer a pena para quem já comete crimes. Agora, é interessante também, com esse trabalho social, ao mesmo tempo, de endurecimento de leis, e que é necessário, sim, endurecer as leis. O Brasil precisa, sim, mostrar para criminosos que nós não somos um país da impunidade. Mas também tem essa questão da cultura de paz, que foi muito falada na Assembleia. No ano passado, uma missão da Assembleia, liderada pelo presidente Mauro de Nadal, foi a Medellín, na Colômbia. Foi muito interessante, todo mundo sabe, vocês conhecem bem, a história de Medellín, que passou Medellín nos anos 80, ali com Pablo Escobar, o famoso cartel de Medellín, e que eles conseguiram, de certo modo, entre aspas, isolar as escolas, trabalhando uma cultura de paz para poder fazer com que aqueles jovens não replicassem os fatos ou os atos que estavam ocorrendo naquele país, naquele momento. E a transformação que Medellín sofreu é impressionante, para melhor. não é um local perfeito ainda, mas melhorou demais, e hoje dá exemplo para muitos lugares do mundo. Então, eu acho que esses dois aspectos são importantes. Trazer alguns dados para vocês aqui. Foram treinados, em Santa Catarina, 63.278 professores, por meio do protocolo Fugir, Esconder e Lugar. A realização de 218 abordagens policiais, das quais decorreram 61 prisões e apreensões, vejam só, a apreensão de 40 armas brancas, a exemplo de facas, em ações da Rede Segurança Escolar da Polícia Militar, e a realização de 10 ordens de internações provisórias em 5 estados também, aqui foi a questão dos 5 estados, a partir da identificação de perfis pelo Cybergaeco de Santa Catarina. Então, dessas apreensões em 5 estados, mas que tinham a ver com Santa Catarina. Vejam só o perigo, o quanto eles se identificaram de armas. Aqui, repito para vocês, 40 armas brancas, professor Ildo. O que se faz? O que os alunos querem com arma branca na escola, professor? Aqui, nós tivemos um relato aqui em Tubarão, logo depois do evento de Blumenau, que acabou sendo emblemático, porque foi um grande ataque, que deu muita repercussão. um menino indo para a escola com uma faca, dizendo, ao chegar na escola, um menino de 9, 10 anos, dizendo que estava levando aquele instrumento, que é a arma branca, para proteger a professora e os coleguinhas. Então, é de arrepiar uma história como essa. As crianças, elas nem sempre levam para promover o ataque. Elas não têm discernimento para saber o que pode acontecer, como nós deveríamos ter. A criança essa foi flagrada e, imagina, dizer que estava levando uma arma e, se tivesse uma arma de fogo em casa, poderia fazer a mesma coisa, para proteger os coleguinhas e a professora. Então, é a falência do Estado. O Estado não consegue proteger a sociedade e, por isso, a sociedade tenta se armar. O duro é saber que uma criança de 9, 10 anos quer fazer a segurança dos próprios colegas, a sua e dos colegas. Ela não estava pensando em atacar ninguém. Então, esse é o dilema que nós vivemos. Esse é o verdadeiro drama. É preciso, sim, fechar as escolas, é preciso, sim, erguer muros, mas isso não pode ser para sempre. Tem que haver uma tomada de consciência, tem que haver mais punição e formação. É notável, 63 mil professores treinados, mas, este ano, eles têm que ser retreinados. 230 apreensões de armas, o número está aproximado, não lembro o que você falou aí, Marcelo, mas é menor que o número de batidas e fiscalizações que cidades do Estado. 60 municípios ficaram de fora dessas fiscalizações, das quais você narrou aí, são 295 municípios. Então, tem municípios que não têm efetiva atuação, porque nem tem delegado em muitos municípios. É o município vizinho que empresta o delegado para investigar. A PM é meia dúzia de policiais, em alguns municípios pequenos, não dá um policial por turno para fiscalizar toda a cidade. Imagina proteger todas as escolas. Se cada cidade tivesse um policial para cada escola, já está faltando policiais para fazer os outros serviços e os outros trabalhos. Então, é louvável, e é importante, esse trabalho da Assembleia de fiscalizar, de debater, de discutir. O Estado trazendo de volta os aposentados, mostra que não há força efetiva contratada. as escolas particulares não estão nessa conta, porque daí entra a própria proteção que a escola particular vai fazer. Então, é preciso uma movimentação de toda a sociedade. O deputado estadual catarinense, quando abre essa discussão, é interessante, falta inteligência na busca, muitos ataques poderiam ter sido evitados se houvesse uma investigação prévia, o pré-crime, como aconteceu nessas ocasiões citadas aí. Então, é preciso um esforço da vigilância, da segurança, da inteligência, do treinamento de professores pais e das forças de segurança. O bombeiro, não falando especificamente do bombeiro, nem a atividade do bombeiro, mas que reação ele tem a um incêndio. Ele está preparado para combater incêndio, tem treinamento para isso, mas um ataque como aconteceu em Blumenau, as forças de segurança não podem bater a cabeça, é preciso que haja uma intervenção. Mas os pais também não podem bater a cabeça e a escola tem que ter uma atuação planejada, como aquela que acontece em Angra, no Rio de Janeiro. Quem viaja pela BR-101 em Angra identifica pontos de concentração se houver um acidente nuclear, porque o Brasil gera energia a partir da usina nuclear. Então, se houver um problema que seja qualquer, as pessoas estão preparadas, as comunidades estão preparadas. Isso não há nas escolas, isso não há nas cidades. Nós não treinamos para eventos raros, mas que quando acontecem são fatais para parte da sociedade. Verdade. Fabiano, nós temos mais um minutinho e meio para concluir. Quando o professor Iudo conta uma história como essa de um menino de nove anos, choca, porque mostra como o professor bem frisou, a falência do Estado. Porque quando uma criança se sente insegura ao ponto de levar uma faca para se defender e defender os seus colegas, mostra que, no mínimo, acabou a crença dessa criança na segurança que o Estado poderia dar a ela. e ele aprendeu isso de alguém, né? E ele viu isso de alguém e ele deve ter visto isso dentro da casa dele. Ele deve ter sentido aquilo que os pais sentem e está traduzindo o que os pais estão sentindo. Essa é a leitura que eu faço a partir dessa fala. E a questão fundamental, sepulcral, para usar uma palavra mais específica, é a questão da educação. Se nós não tivermos uma sociedade aculturada com uma cultura de paz, como é que a gente vai querer ter segurança? E lembrando, novamente, prevenção e ação e punição. Essa é a tríade. É prevenir para que não aconteça, é uma ação para quando aconteça e também que se dê o exemplo ou que se tenha uma ação que a sociedade perceba que o Estado funciona quando é chamado. Ponto. Perfeito, então. Fabiano Rambo e o do Silva, dois professores, dois mestres da educação e também do jornalismo. Vamos ao nosso primeiro intervalo, essa é a edição extra desta semana. Já já voltamos com muito mais. Muito bem, estamos de volta com a edição extra desta semana, o programa edição extra Você Sabe, todas as sextas com reprise aos finais de semana aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. Hoje comigo, o professor Hildo Silva da UNITV e também Fabiano Rambo, também jornalista da Centro-Oeste, Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. E os dois professores também, dois feras, Hildo Silva e Fabiano Rambo, dois craques. Gente, olha só, o deputado estadual Mário Mota anunciou o protocolo de representação na Controladoria-Geral da União contra a Arteres Litoral Sul por causa do deslizamento do Morro dos Cavalos em Palhoça no trecho sul da BR-101 na sessão agora de terça-feira passada. Inclusive, o próprio deputado ficou preso no final de semana, eu conversei com ele, ele estava no local ali, enfim, ficou preso também ali no Morro dos Cavalos daquela região ali no trânsito. De acordo com o parlamentar do PSD, a Arteres constatou que no Morro dos Cavalos há cerca de 26 pontos de risco, denominados passivos ambientais. Comunicada, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, desclassificou 21 desses pontos sob a alegação de que o risco de acidente era mínimo. Um desses pontos desclassificados pela ANTT, de acordo com o representante de Florianópolis, é o 26, que desmoronou em 19 de dezembro de 2022, deixando a rodovia interditada por vários dias. Por outro lado, a Arteres, conforme dispõe o contrato de concessão, deveria ter executado as obras preventivas nesses pontos até fevereiro de 2019, o que não ocorreu. Dos 42 milhões de reais previstos para essas obras, a empresa utilizou apenas 179 mil reais. Bom, professor Ido, vou começar pelo senhor que enfrentou uma verdadeira odisseia para chegar em casa no final de semana. Como é que se resolve essa questão com a ANTT, com o governo federal? O Artão falando da construção de um túnel também, sobre essa possibilidade. Só acho que é a solução. Qual é a sua opinião? Marcelo e Fabiano, é difícil analisar porque hoje o sul do estado está fora do mapa do estado de Santa Catarina. A alternativa seria ir até Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, subir pela Rota do Sol, pegar lá em Caxias do Sul, pegar a 116 e descer a 282 para chegar em Florianópolis. Veja que drama isso. Já aconteceu em 2022, agora em 2024 de novo. Não é só porque choveram 500 milímetros, choveu 500 milímetros em Palhoças, isso é muita chuva. Mas é muita chuva, mas também é muita negligência, é muito descaso. O sul vem sofrendo com essa BR-101 desde antes da duplicação. A duplicação que levou 12 anos para acontecer, 12 anos de atraso. Bilhões e bilhões de reais perdidos na economia. vidas perdidas no trecho simples, como acontece nas rodovias federais do oeste catarinense, que agora, a 282, a 158, a 163, são rodovias que não têm a garantia da atualização, da manutenção, da duplicação. A 470, que liga o litoral ao oeste também, a 470, que passa em Blumenau, rodovias que precisam de investimento e que dinheiro não há. Em governo algum, há décadas, existe a falta de manutenção. E aqui, uma negligência da Artéries Litoral Sul, que também não fez ainda o contorno viário, que tranca a passagem pela Grande Florianópolis. É o caos passar na Grande Florianópolis. presidentes e ministros, quando vêm ver o nosso drama diário, vêm de helicóptero, como foi a presidente Dilma, como foi o presidente Bolsonaro, como foi os ministros desses governos, o presidente Lula, todo mundo, o presidente Fernando Henrique, todo mundo teve a oportunidade de fazer e não fez, porque Santa Catarina tem 16 deputados federais apenas e 3 senadores. O Sul tem 9 senadores, quando o Nordeste tem 9 estados, 27. Então, não tem força alguma o nosso parlamentar no Congresso Nacional. E aí não vem dinheiro. E não vem dinheiro e nós pagamos o pato. A Arteres deveria ter feito a avaliação. Não fez o contorno viário que está atrasado a década. Não fez manutenção do Morro dos Cavalos. O túnel é uma necessidade. O túnel era uma alternativa. O IBAMA autorizou, o FUNAI autorizou, todos os órgãos autorizaram. Acabaram não fazendo o túnel para proteger as árvores. Árvores essas que vieram abaixo agora e trancaram a rodovia. Então, a perda ambiental aconteceu e vai continuar acontecendo. Não dá para ter um fluxo normal e sadio numa rodovia que tenha aquele gargalo do Morro dos Cavalos. É a mesma questão do Morro do Boi em Blumenau, em Penha, Itapema. Aquela região precisou de um túnel que foi feito. E aqui é um descaso com o Sul. O Sul hoje está parado. Parado, paralisado, 10 horas para a travessia de um trecho mínimo. Uma viagem que leva uma hora e 40, duas horas, hoje não se faz em menos de 10 horas. Isso é lamentável e descasa as autoridades federais, das autoridades estaduais e da iniciativa privada, prejudicando a todos. É lamentável. A alternativa que se tem hoje é 6, 8 horas por rotas de estrada de chão que o Estado sequer tem condição ou projeto para asfaltar, como é São Bonifácio, São Martinho, São Bonifácio, Anitápolis e daí a Braço do Norte e chegar aqui em Tubarão que criaria uma alternativa com um caminhão de carga passar em estradas mínimas de chão. É lamentável. É lamentável. Há descaso de todos a despeito do que o clima tem provocado com o Estado de Santa Catarina desde o falecido governador Luiz Henrique que chegou a usar a expressão que os morros estavam derretendo como sorvete. Eu acho que é papel nosso lembrar isso. Mas de lá para cá o que foi feito quatro governos passaram, cinco governos passaram e não há alternativas construídas para beneficiar a sociedade. Bom, os números, Marcelo, falam por si só com relação ao Morro dos Cavalos. se nós pensarmos 42 milhões e investimos menos de 180 mil, não tem muito o que dizer. Está falhando, não é? E lembrando que nós acreditamos que o pedágio ou a concessão é a solução e está mostrando que também não está sendo. E quando o professor fala em dez horas para fazer um trajeto curtíssimo, é o mesmo que sair daqui da minha cidade Pinhalzinho ir até Florianópolis e estou a 700 quilômetros distante da capital. É uma vergonha. E olha só, estamos falando de rodovias federais e nós estamos com promessas de vários ministros, vários presidentes. Professor Hildo, foi muito pontual a não culpabilizar um governo ou outro governo foram todos os últimos governos que deixaram a desejar com Santa Catarina um Estado superimportante para a economia, mas com uma força política ínfima no Senado e também na Câmara Federal, sem contar que na própria Câmara Federal ainda temos divergências ideológicas que de certa forma também nos atrapalham, mas eu vou aproveitar e emendar a pauta, Marcelo, e chamar a atenção para a reunião da bancada do Oeste que teve uma reunião com o DENIT e eu estou super curioso, Marcelo, se o dia 5 de maio vai ser tão importante quanto a promessa. Naquele dia, a licitação para a recuperação de um trecho que passa aqui na nossa cidade Pinhalzinho com o trajeto de Chapecó até Maravilha, considerado um dos piores do Estado de Santa Catarina. Uma situação lamentável. É tanto buraco que tem crateras à espera no acostamento para entrar na pista. É algo que aborrece o oestino e principalmente o morador aqui da região. Mas não é só o nosso trajeto. É a 163 que passa pelos municípios de São Carlos, Palmitos, Caibi. É a BR-158. São, enfim, várias rodovias federais que carecem desses investimentos. São necessários pelo menos um bilhão de reais em investimentos anuais por vários anos para que a gente tenha uma malha viária em condições de trafegabilidade. E o professor Hildo foi muito pontual isso para manter o que tem. Não estamos falando de melhoria substancial com a construção de novas faixas ou de ampliação de faixas de rodagem, de rolamento ou mesmo acostamentos e descanso como a própria lei dos motoristas, dos caminhoneiros, no caso, ou preconiza. Vamos ter a inauguração nos próximos dias da primeira e será que vai acontecer? Então, viu, Marcelo, quando se fala em rodovias e estradas, e eu quero lembrar que nesta semana mesmo o governo do Estado, juntamente com a UDESC, lançou a quarta edição do Atlas de Infraestrutura de Santa Catarina e os gargalos que lá são apontados são muito significativos. Verdade. Agora, essa discussão pelo que eu tenho visto já há bastante tempo, ela acaba sendo uma discussão enxuga-gelo, porque não resolve. Enquanto não se pensar realmente em concessão de rodovias federais, tem um estudo que foi feito, inclusive, que mostra que a BR-282 não seria rentável para uma empresa fazer a concessão. Mas será que o governo não teria condição de subsidiar e não seria muito mais barato para o governo subsidiar, por exemplo, o pedágio, parte desse valor? Comparado a que o governo tem que gastar nessas rodovias e não consegue gastar, por exemplo, não consegue realizar obras, não consegue fazer a manutenção, daqui a pouco, será que o segredo não estaria aí o governo subsidiar também parte desse valor para poder garantir, dar condições a uma concessionária para poder assumir o controle dessas rodovias, professor Hildo? O subsídio é discutível, vai passar pelo Ministério Público, vai haver o interesse público envolvido, é complicado. Nós já pagamos pela recuperação das rodovias no combustível, nós já pagamos pela recuperação da rodovia na compra do veículo, nós pagamos a manutenção das rodovias, quando pagamos o seguro obrigatório e o seguro contra acidentes, o maior número de sinistros em rodovias, além da condição do motorista, é por causa da condição das rodovias, um buraco pode gerar um acidente muitas vezes fatal, então, quando a concessionária entra na disputa, ela sabe que investimento vai ter de fazer, porque isso vai estar na licitação, aqui a Artéria sabia que tinha que fazer um investimento de quase 50 bilhões, e aí não fez, 50 milhões, milhões, não fez os investimentos, essa mesma Artéria já foi punida quando o pedágio foi tirado, onde é hoje a polícia rodoviária perto do rio, da Foz do Rio, ali em Palhoça, e transferido cá para a divisa com o Paulo Lopes, ela foi punida porque não fez o investimento necessário no anel viário, e agora quiseram puni-la de novo por não ter feito o investimento no Morro dos Cavalos. Também é culpa do Estado, que não fiscalizou, e aí vai lá o DENIT, a NTT, e diz que, para aí, não são 50 pontos de risco, o que foi desclassificado como ponto de risco virou efetivamente um problema nesse momento. Então, aqueles índios que precisam ser protegidos pelo Estado, que é a Constituição, que nem são daqui, impedir que haja um túnel ou um elevado, como acontece em São Paulo Santos, pela marginal para proteger os índios e as árvores, e isso não acontecer porque não tem dinheiro, um bilhão de reais deveria ser o investimento anual. E aí, isso é contingenciado porque não há o dinheiro. o dinheiro está sendo desviado, o dinheiro está sendo roubado, o dinheiro está sendo levado para sabe-se lá onde, ou levado para os Estados onde tem mais força do que Santa Catarina e Rio Grande do Sul e Paraná juntos. Os gaúchos também estão sofrendo, porque se precisar ir de Porto Alegre a Curitiba, uma viagem que levaria 10 horas é 10 horas só aqui no nosso trecho. Então, é um problema sério, muito bem fez o deputado Mário Mota em exigir que o Estado interfira, não há intervenção, interfira e que faça a cobrança. E é papel do parlamentar catarinense cobrar a efetiva realização. Hoje, enxugar gelo, porque está cobrando um problema que já aconteceu. Mas, quando tiver sol, quando tiver dias melhores, prevenir e exigir que haja um trabalho efetivo de manutenção e preservação das áreas, proteção da rodovia. A rodovia precisa ser protegida para que não entre animais e o motorista não corra risco, para que não desmanche a montanha e não caia com lama, terra, água, pedra e árvores para interferir no direito mais sagrado que é o de ir e vir. Hoje, a nossa região está sendo atacada por não ter o direito de ir e vir. Reuniões estão sendo desmarcadas, patrimônio está sendo perdido, empresas estão tendo dificuldades na hora de botar um caminhão ali, o imposto virá daquela nota emitida, mas a nota não consegue o caminhão chegar no destino para que a mercadoria seja efetivamente entregue. Então, o patrimônio das empresas está sendo perdido, o patrimônio das famílias está sendo ameaçado, é preciso agir com muito rigor e o Estado Federal, a NTT, a Agência Reguladora, não pode simplesmente ir ali e dizer que não tem risco, quem transita por ali semanalmente está vendo que a situação é grave e que pode haver problema. Quem ficou preso ou está preso naquela fila está pagando um preço muito alto, apesar de todos os impostos recolhidos. Bom, nós vamos a mais um intervalo, passei do meu tempo aqui, nós vamos a mais um intervalo e já já voltamos com o último bloco do programa de hoje. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco da edição de hoje do programa, a edição extra aqui na TVA, o TV da Assembleia Legislativa, lembrando sempre que esse programa vai ao ar sextas-feiras com reprise aos finais de semana, trazendo os principais assuntos debatidos no parlamento durante a semana e você acompanha até porque é importante, porque faz com certeza diferença na sua vida. estão comigo hoje aqui o professor Hildo Silva, ele que é professor e também ele da UNITV e também Fabiano Rambo, também professor e também jornalista da rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e um dos apresentadores aqui do edição extra mês que vem, tem Fabiano Rambo aqui fazendo a apresentação. Muito bem, gente, olha, a Comissão de Saúde da Assembleia acompanha o cenário da saúde em Santa Catarina e monitora desafios do setor como a alta na ocupação de leitos de UTI e na procura por serviços de emergência, a fila das cirurgias eletivas e o cenário epidemiológico atual. Esta semana, o colegiado recebeu a secretária de Estado da Saúde em Carmes Anoto que apresentou as estratégias adotadas pelo governo do Estado no enfrentamento dessas demandas. Uma das preocupações do Estado é com a taxa de ocupação dos leitos de UTI que chegou a 94,14% com relação aos leitos hospitalares clínicos, a média de ocupação gira em torno de 60%. Com relação aos leitos hospitalares, então, aqui 60% de acordo com o Carmes Anoto. Fabiano Rambo, esses números estão batendo? Olha, a situação da dengue aqui no Estado é bastante complexa, grave e sim, Marcelo, a questão da ocupação dos leitos de UTI é bastante elevada por dois motivos, pela questão sanitária e também porque, infelizmente, Santa Catarina tem um número de leitos de UTI disponíveis muito aquém do que o necessário. O governo do Estado pretende abrir, dentro desse período, 188 novos leitos de UTI. inclusive aqui na região oeste foram abertos novos leitos de UTI pediátricos, o que foi muito importante aqui no hospital do Meio Oeste na cidade de Joaçaba, se não me engano. Até o colega se lembrar a cidade exatamente pode me corrigir. Mas, sobre a audiência pública, Marcelo, quero chamar atenção para um fato que vários colegas também de imprensa chamaram atenção. Os deputados discutem a questão de saúde, os deputados estão preocupados com a questão da DEM, os deputados fizeram várias manifestações no parlamento, entretanto, quando a secretária de saúde foi para casa, a gente viu pouca presença dos parlamentares na região, ou melhor, na reunião. Então, fica aqui um registro também aos nossos deputados que perderam talvez uma oportunidade de fazerem cobranças mais enfáticas e de entendimento do que está acontecendo efetivamente no Estado para apresentarem soluções ou construírem junto com o Estado aquilo que é necessário ser feito. Então, fica aqui esse registro nosso também dentro do nosso programa. Mas, ressaltar que o parlamento do Estado tem chamado atenção para o caso, a Secretaria de Saúde tem concentrado ações, precisa o governo sim cumprir o cronograma que está posto para abertura de leitos de UTI e a sociedade tem que fazer o seu papel. Não adianta terceirizar toda a responsabilidade do Estado para dar responsabilidade de saúde para o Estado. E aqui eu falo com relação a dengue especialmente, em que façamos a nossa parte, cuidemos dos nossos terrenos, cuidemos também para que o mosquito transmissor não esteja na nossa porta e a gente não se dê por conta. E são cuidados básicos e simples e, além disso, os cuidados de que teve sintomas de dengue, procure o atendimento médico, não fica esperando, não use o critério da automedicação, busque o atendimento médico necessário na forma correta, porque todos os municípios de Santa Catarina estão preparados para este atendimento e quero acrescentar e todos eles com agentes de endemias em atividade fazendo o seu trabalho. Então, na prática, é o Estado que faça a sua parte e ofereça a estrutura e nós, enquanto sociedade também, que cuidemos melhor para que o mosquito transmissor não se prolifere como está acontecendo e temos epidemia e infestação do mosquito. Pois é, eu te perguntei sobre se os números batiam, porque, por exemplo, no Hospital Regional do Oeste já passa dos 99%, 100%, superlotação, inclusive o TI infantil também, esses dias, eu soube de um caso de uma moça que estava em uma gravidez de risco de seis meses e, ou melhor, perdão, tinha oito meses, teria que antecipar o parto, mas tinha risco de fazer isso sem a garantia de UTI infantil. Veja só a complexidade do caso, né? Fora as internações. Acompanhei esse caso, inclusive. Acompanhou? Pois então, você viu como é complexa a coisa. No Hospital Joana de Gusmão em Florianópolis também é a mesma coisa, pais nas filas, esperando o espaço no hospital, inclusive até mesmo para consultas, pais que ficaram nove horas na fila esperando. Por isso que eu digo, talvez esses números aqui ainda estejam maiores do que foi apresentado, né, professor Hildo? Como é que está a situação aí no sul do Estado também? A crise da saúde não é nova, foi muito evidenciada com a Covid-19, naquele período onde o Estado aumentou o número de leitos de UTI para poder fazer frente a pandemia, né, aquele mal global, todo o mundo, todo o planeta sofreu com isso. Houve um relaxamento, houve exaustão dos recursos naquela época e houve um relaxamento. Hoje o Estado volta à situação pré-pandemia com a crise, como houve da UTI neonatal e agora se identifica que faltam leitos de UTI, faltam condições de atendimento. A segurança, a infraestrutura, como falamos no bloco anterior, a saúde e a educação apanham brutalmente por falta de investimentos. Eu respeito o que disse o Fabiano e entendo que vai um pouco além. É muito importante que cada um, como o Fabiano disse, que cada um cuide do vaso, da flor, de tudo, mas não é tão relevante quanto a situação na cidade. Tubarão é cortada por um rio. O rio Tubarão, que vira notícia lamentável em alguns momentos quando ele sai da caixa e invade a cidade. Mas tem capivaras, tem animais silvestres e se uma capivara caminha na beira do rio, ela deixa marcas na lama e quando o rio enche ou chove, aquilo ali é coberto de água. Pronto, ali vai ter num trecho de 15 quilômetros que o rio corta a cidade, vai ter muitos lugares para o mosquito colocar a larva. E o que é feito? Não dá para calçar a beira do rio, é crime ambiental, não dá para tirar as capivaras, é outro crime ambiental. Então, faltam ações além da responsabilização da sociedade. A gente diz que as pessoas têm que cuidar e tem. Aqui acontece o que acontece no desfile de moda, por exemplo. A gente vê modelos com decotes generosos, com tecidos muito finos, com transparência, que não vai se ver na rua. Ninguém vai ver o desfile de moda na rua. Então, o que é dito e falado é um desfile de moda. As pessoas temos que cuidar, efetivamente, do nosso quintal. Mas numa escola que tem uma laje no chão e agora essa época de chuva e calor onde o mosquito põe o ovo e a larva vai chocar ali. 30 dias depois ainda pode virar a larva e o mosquito. É muito complicado combater. Não dá para passar rodo em todas as lajes de todas as escolas. e ali na laje da escola quando choveu virar uma larva do mosquito. Tubarão tem mais de 160 focos com a Aedes aegypti identificado. 160 ambientes em bairros onde o mosquito foi detectado. Nem todo mosquito tem a doença, mas basta ele picar uma pessoa que tenha a dengue e levar a dengue para outra pessoa. Então, onde é que estão os fumacê? Aqueles caminhões que jogavam fumaça para matar o mosquito. Onde é que está a ação do estado efetivo? Então, a secretária Carmen Zanotto ela é da área da saúde. Ela tem feito esforços muito grandes para manter o atendimento tanto contra a dengue e tanto de atendimento às pessoas. Mas, além de gestão, faltam recursos. Tem que gerir melhor o recurso que vem, mas faltam recursos. Sem sombra de dúvida, professor. Para vocês terem uma ideia, em 2024 o número de casos prováveis de dengue aumentou 185%. Tiveram notificação de casos prováveis. As regiões com maior complexidade são a Nordeste, Vale do Itajaí e o Oeste onde está o Fabiano. 83 mortes foram registradas no estado em 2024 e outras 36 estão em investigação. Fabiano Oeste principalmente também muito calor, tem municípios ali muito quentes que estão em volta de rios e aí onde a preocupação também é grande. Sem dúvida, Marcelo. Lembrando que Itapiranga é a cidade mais quente do estado, só para fazer esse registro. E aqui na região Oeste há uma infestação gigantesca com relação ao mosquito transmissor Aedes aegypti. E nós já estamos registrando muitos casos de dengue hemorrágica. estamos, inclusive, com profissionais da saúde com casos graves de dengue requerendo uma atenção muito especializada. Chapecó, por exemplo, tem um caso de um médico conhecido lá que está no estado gravíssimo, inclusive. Perfeito. Inclusive, nós estamos fazendo campanhas de doação de sangue para esse profissional. Então, olha a gravidade. E eu quero voltar na questão da ocupação dos leitos, Marcelo, porque a tua leitura está muito precisa. é fato. Esses números devem ser muito maiores. Esses números de lotação são muito maiores. Seja no adulto, seja na pediatria, no atendimento, a gente já começa a ver municípios parando com consultas de rotina para darem atenção à dengue. Então, a questão é séria, é grave e precisa ter atenção muito forte com o incremento no atendimento. E o professor Hildo faz um raio-x em algumas situações na região dele e aí do sul, principalmente, mas tu conheces, Marcelo, muito bem o Oeste. Nós dependemos, basicamente, ou do hospital regional de Chapecó ou do hospital regional de São Miguel do Oeste, mas que tem uma capacidade de atendimento muito limitada. e aí fica muito aos pequenos municípios que têm uma infraestrutura muito menor e acaba havendo essa sobrecarga no sistema e quando a situação fica muito grave, nós não temos a quem recorrer, o que é muito triste. Então, para usar uma expressão muito simples aqui no Oeste, há ocasiões que estamos no mato sem cachorro. Verdade. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês, é sempre um prazer compartilhar esse espaço. Professor Hildo, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Eu agradeço. Fabiano Rambo, também, prazer enorme falar com você, até a próxima oportunidade e te esperando para você vir aqui também apresentar, Fabiano. Ah, estaremos aí com muita grata, alegria e satisfação. Marcelo, muito obrigado a ti, ao professor Hildo, pela companhia e um forte abraço a todos que nos acompanharam. Muito obrigado e assim ficamos por aqui, agradecendo como sempre a sua audiência. Lembrando que além da TVA, da TVA você pode acompanhar esse programa também no YouTube, na página da Alesc, da TVA, você tem também ali o programa para você assistir e no site da TVA, perdão, no site da Alesc também, alesc.sc.gov.br e você pode acessar também e acompanhar, tá bom? Um grande abraço a todos, ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Alesc.com Alesc.com Alesc.com